Alô, você que me acompanha aqui no meu canal! Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos continuar com as nossas discussões sobre Supremo e Ínfimo. Se você gostou dessa ideia, então assina a lista de presença da nossa aula dando um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega seu lápis e seu caderno para anotar e vem comigo! Então, como eu disse anteriormente, esta vídeo-aula faz parte de uma sequência de vídeo-aulas que estamos tendo aqui no canal que envolvem a discussão de Supremo e Ínfimo. Aqui no cantinho superior direito vai aparecer um link que vai te direcionar para as aulas anteriores e também vai aparecer um outro link que vai te direcionar para a nossa playlist de vídeo-aulas sobre fundamentos de cálculo para os estudantes do Prof.Mate. Então, vamos lá. Sejam x e y subconjuntos de R não vazios, sendo x limitado superiormente e y limitado inferiormente. Suponha também que o Supremo do conjunto x seja menor ou igual ao Ínfimo do conjunto y. Se para todo número n que a gente tomar em R existirem um xn pertencente a x e um yn pertencente a y, de tal forma que yn menos xn é menor que 1 sobre n, então o Supremo de x é igual ao Ínfimo de y. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o M como sendo, então, o Sup do conjunto x e o M, minúsculo, como sendo o Ínfimo do conjunto y. E vamos supor que a gente tem essa desigualdade aqui, M, maiúsculo, menor que M. O Supremo é menor que o Ínfimo. Como a gente tem que x é menor ou igual ao M, maiúsculo, ao Supremo, que a gente está supondo que é menor que o Ínfimo, que é menor ou igual ao y, onde y está em y grande e x está em x grande. E isso para todo x elemento de xzão e y elemento de yzão, o que nós teríamos? Nós teríamos que y menos x é maior ou igual a Mzinho, que é ínfimo, menor que Mzão, que é Supremo. Isso para todo x em xzão e y em y grande. Mas aí agora nós vamos escolher um número natural. Nós vamos pegar um número natural N, de forma que N seja maior que 1 dividido pela diferença entre o Ínfimo e o Supremo, M menos M. Isso é possível porque o nosso conjunto N é ilimitado superiormente. Vamos colocar aqui. Então as nossas hipóteses garantiriam a existência de números reais, xn em x e yn em y, de tal forma que ocorra a seguinte desigualdade. Então a gente tem a garantia de que existem xn e yn dentro desses conjuntos, de forma que eu vou apagar aqui em cima para a gente colocar a nossa desigualdade. Aí eu vou colocar aqui então que yn menos xn é menor que 1 sobre o nosso número natural, que é menor que o nosso ínfimo menos o Supremo, o que nos dá uma contradição. Então, vou apagar aqui, então a seguinte suposição de que Sup de x é menor que o ínfimo de y vai nos levar a uma contradição contraditória e a única possibilidade é que a gente tenha igualdade. E que igualdade seria essa? Assumir que o Supremo de x é igual ao ínfimo de y. Agora, nesta discussão, nós vamos considerar um número real positivo x e um número natural n maior que 1 e garantir que existe um único real positivo y, de tal forma que y elevado a n é igual a x. Então nós vamos começar considerando que x é maior que 1. E no livro de cálculo a gente tem um problema em que a gente pode ressaltar que o caso em que x é igual a 1 é trivial. Então, se o meu conjunto x for dado como conjunto dos valores a reais, de tal forma que a gente tenha que a maior ou igual a 0 e a elevado a n menor do que x, o nosso conjunto então é não vazio, de fato, porque a gente tem que 0 é um elemento de x, 0 está em x, então o nosso conjunto já é não vazio. A gente também sabe que esse conjunto x é limitado superiormente, por quê? Vamos colocar aqui, porque se a gente considerar um número alfa e esse número alfa é maior ou igual a x mais 1, então tem um problema que envolve um corolar também da referência que garante que nós temos alfa elevado a n maior ou igual a x mais 1, também elevado a n. Só que esse número aqui, ele é maior do que o próprio x mais 1, maior do que a sua própria base, que é maior do que o próprio x. Então, o que a gente tem? A gente tem que esse alfa, ele não faz parte do conjunto x, ele não pertence ao conjunto x. Então, o meu conjunto x, ele está contido dentro do intervalo que vai de menos infinito até o x mais 1 aberto. Como x é não vazio e limitado superiormente, ele tem supremo. Vamos considerar y, vou colocar aqui, ou seja, y o supremo do conjunto x. Então, como x é supremo de x e 1 elevado a n é a mesma coisa que 1, e esse número aqui é menor que x, né? Ele é, x é maior que 1, então a gente tem que 1 está dentro do meu conjunto x. Então, o meu y, que é o meu supremo, é maior ou igual a 1. Agora, a gente vai mostrar que o yn é x. Para isso, eu vou apagar aqui em cima, e nós vamos começar mostrando o caso i. No caso i, a gente supõe que yn é menor do que x. Se isso acontece, a gente pode pegar um número z, de tal forma que yn é menor do que z elevado a n, que é menor do que x. Então, essa primeira desigualdade aqui, garante que a gente tem o quê? Que a gente tem que y é menor do que z. E essa segunda desigualdade aqui, garante que, vamos colocar aqui, que z está dentro do meu conjunto x. Então, com esse resultado, a gente tem que y é menor do que z, que faz parte do conjunto x. E isso contradiz o fato de y ser cota superior de x. Vamos colocar aqui, ó. Contradizendo o fato de y ser cota superior de x. Vamos para o caso i duas linhas. No caso i duas linhas, a gente considera que o y elevado a n é maior do que x. E aí, a gente obtém, deixa eu apagar aqui. E aí, então, a gente obtém z pertencente aos reais positivos, de tal forma que x é menor que z elevado a n, que é menor ou igual a y elevado a n. Que essa desigualdade esteja satisfeita. Agora, se a gente considerar um outro elemento de x, vamos pegar um elemento a pertencente dentro do seu conjunto x. De forma que a seja qualquer, a gente tem que a n, a elevado a n, é menor do que x, que é menor do que z elevado a n, que é menor do que y elevado a n. Novamente, pelo mesmo resultado que tem no livro de vocês, né? No livro de fundamentos de cálculo, que aqui está na página 47. E aí, com esse resultado, vamos colocar aqui, então, que a, dessa desigualdade, segue que a é menor do que z, que é menor do que y. Sendo que z é uma cota superior para x e é menor que y. Só que isso contradiz o fato de que y é a menor cota superior de x. Então, a gente tem uma outra contradição aqui. Então, uma vez que a gente tem demonstrado o item i e o item 2i, a gente não pode ter yn menor que x ou yn maior que x. Então, a única alternativa que nos sobra é que yn seja igual a x. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, deixar um gostei nesse vídeo. Até a próxima aula e um abração.